A VITA É ASSIM E logo achamos com perdões Tivemos emoções Nas franhas e edredons Quando chegou o sarô minha ferida Não me controlei, sei, não tive saída A área preciosa, a pedra mais linda Que agei como um ouro, mas deu numa mina É, pois é Quanto vale o coração dessa mulher De ouro é feito Desse seu lindo coração Sou garimpeiro Amo você Brigas, discussões Perdemos razões Que logo achamos com perdões Vivemos emoções Nas franhas e edredons Quando chegou o sarô minha ferida Não me controlei, sei, não tive saída A área preciosa, a pedra mais linda Te achei como um ouro, mas não numa mina É, pois é Quanto vale o coração dessa mulher De ouro é feito Esse seu lindo coração Sou garimpeiro